Kratos retorna para a sequência mais aguardada dos fãs de Playstation, God of War Ragnarok. Foi lançado dia 9 de novembro e já fez um estardalhaço, sendo o maior lançamento do ano de 2022. E nós, aqui do Super 5, vamos fazer um resumão das coisas mais importantes que você precisa saber antes de comprar esse jogo. E relaxa que nós não trabalhamos com spoilers por aqui, então esse vídeo serve tanto pra você que jogou o primeiro God of War, mas não lembra muito do que rolou, e também pra você que não jogou mas tá curioso com Ragnarok. Então, sem mais enrolação e bora pro vídeo. Bem-vindo ao canal Super 5! Certo, antes de começar com Ragnarok, vamos falar um pouquinho do jogo anterior, pra dar uma contextualizada caso tenha algum desavisado assistindo esse vídeo. Em 2018, um novo capítulo da saga de Kratos foi lançado para o PS4, com o título de God of War, um soft reboot da franquia de jogos Hack'n'Slash, que começou no PlayStation 2, e que, na teoria, teve seu fim em God of War 3 no PlayStation 3. Peraí, calma, muita informação. Fim no God of War 3? Soft reboot? Como assim? Então, o que aconteceu foi o seguinte. A história desses jogos sempre foi em torno de Kratos, o deus da guerra em busca de vingança por ter perdido sua família pelos deuses do Olimpo. O Kratos sempre foi um cara um tanto revoltado, mas também muito determinado, então, ele acabou conseguindo o que queria e se vingou dos deuses. Matou geral lá em God of War 3 e ainda causou um apocalipse na Grécia. Detalhe, só na Grécia. Depois disso, ele decidiu aposentar e seguir em frente com a vida. Se mudou pros países nórdicos, se casou, teve filho, a esposa morreu, ele ficou sozinho com o filho, aí ele prometeu jogar as cinzas da mulher na montanha mais alta, aí apareceu o Baldur pra tirar um X1 e fim, porque o Kratos não pode ter um dia de paz na vida dele. Como Kratos está em novos ares, sem piadinha, em um novo ambiente e com uma proposta diferente, a jogabilidade também mudou, com mais elementos de RPG, menos elementos plataforma e uma câmera nas costas do protagonista lá Resident Evil 4. Mas, ao mesmo tempo, o jogo dá sequência à história da saga e não anula os acontecimentos dos anteriores. Ainda é o mesmo Kratos dos outros jogos, porém, mais amadurecido e dentro de um contexto totalmente diferente. Por isso, esse jogo é um soft reboot, ou um leve recomeço. Dito tudo isso, God of War Ragnarok se passa três anos após toda a jornada épica entre pai e filho que aconteceu no primeiro jogo. Que, acreditem, rolou muita coisa. Kratos e seu filho Atreus vão ter que enfrentar as consequências de seus atos após tretar com alguns deuses como Baldur, filho de Odin e Freya, e Magnimodi, filhos de Thor. Tanto que já deu pra ver nos trailers que Freya e Thor estão bem pistolas pelo que aconteceu com seus filhos, e Kratos vai ter que enfrentar a fúria desses deuses em busca de vingança. Irônico, não? Além disso, a dupla também enfrentará um grande inverno que abrange os três verões, o Filbum Winter. Este que está chegando ao fim, e quando ele acabar, isso dará início ao profetizado Ragnarok. A aventura da vez escalou no nível absurdo, algo que dá pra ver nos trailers e gameplays de God of War Ragnarok, com inimigos absurdamente gigantescos, maiores que os do primeiro jogo, mais ambientes lindíssimos para explorar, e cenas grandiosas com aquele senso de fantástico que God of War sempre soube nos proporcionar. A jogabilidade é uma evolução natural do primeiro, ou seja, quem curtiu o sistema de combate com elementos de RPG do God of War de 2018, muito provavelmente vai curtir a desse jogo aqui também. A sequência traz mais movimentos e habilidades ao arsenal de Kratos, e também mais plasticidade em suas animações, mostrando que o Deus da Guerra envelheceu, mas ainda dá um caldo em você aí que tem seus 20 anos e tá com bafo de Doritos. Também vale citar que já foi mostrado trechos em que jogaremos com Atreus, o filho de Kratos, algo bem parecido com o primeiro The Last of Us, em que jogamos com Ellie num determinado momento do jogo. Enfim, jogos da Sony, né? Falando nisso, a relação de Kratos com seu filho continua... complicada, um pouquinho mais bem resolvida que no primeiro jogo. Mas sabe como é, né? Família não é um bagulho tão simples. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Quem jogou o primeiro God of War sabe muito bem que é uma reviravolta envolvendo Atreus lá no finalzinho do jogo. E esse plot twist tem tudo a ver com a história que está sendo contada aqui em Ragnarok. Então, se preparem porque já podemos esperar um certo drama vindo desse jogo. E deixando bem claro que nada disso aqui é spoiler, são apenas suposições. E também é importante deixar claro que uma das principais diferenças dessa nova fase de God of War em relação aos jogos de hack and slash do Playstation 2 é a importância maior que eles dão para a história do jogo. Alguns games do passado já tinham histórias bem cativantes, como Ghost of Sparta e God of War Ascension, que exploram mais sobre o passado e até mesmo um pouco da psique do nosso guerreiro espartano. Mas no geral, essa franquia sempre foi bastante simples e direto ao ponto, o que não é nenhum demérito, mas é bom deixar claro que as coisas são diferentes agora. Enfim, agora que a expectativa está no lugar certo, vamos falar um pouco sobre as diferentes versões de God of War Ragnarok. As diferenças para cada plataforma são mínimas, para ser bem sincero. Cada versão se adequa muito bem com o hardware de cada console. Então, no PS4 base, o jogo roda tranquilamente em Full HD e 30 fps travado. Os visuais possuem algumas diferenças de texturas, distância de renderização e etc., mas no geral, as diferenças são mínimas em relação ao visual do jogo no PS5. Já no PS4 Pro, o jogo possui mais opções de resolução e elas conseguem rodar em uma taxa de quadros maior que no base, variando entre 45 a 50 fps. E a versão do PS5, obviamente, é a melhor de todas. Os visuais possuem melhorias em alguns aspectos, mas no geral são mais os detalhes. Além disso, o jogo roda tanto a 60 fps cravado no modo performance e 30 fps no modo resolução do console. Resumindo, God of War Ragnarok é um jogo muito bonito e funcional em todas as versões. Então, independente do console que você tenha o jogo, vai rodar bem e tirar o máximo proveito do hardware daquele console. Caso queira saber de mais detalhes, vou deixar um vídeo na descrição que detalha melhor a diferença das versões. E esse foi mais um vídeo do canal Super 5. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Foi um vídeo um pouco diferente do normal, mas isso é porque a gente está testando coisas novas aqui no canal. Caso tenham gostado, por favor, o like é a palavra final. E caso tenham alguma crítica, sintam-se à vontade para comentar, porque a gente com certeza vai ler e interagir com vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo Super 5. 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 Obrigado.